E aí, suave? Nesse vídeo que a gente vai fazer é criar o primeiro componente um pouco diferente dos outros. Ele se chama Wrapper Banner. Qual que é a ideia? Ele não tem um comportamento visual relacionado à cor, esse tipo de coisa. Na verdade, ele é um componente, esse Wrapper Banner, que vai envolver o nosso Banner ali, que tem, na verdade, a imagem, que é o nosso Banner em si, e o Caption. Então, esses dois componentes juntos vão ser o Wrapper Banner, beleza? Na verdade, é uma tag que envolve esses dois componentes. E aí, essa tag que envolve os componentes vai poder mexer com o posicionamento dos filhos, mexendo com o espaçamento, o respiro entre os elementos, o respiro é o espaço ali. Então, entre o Caption e a imagem, deixar o Caption da mesma largura ali que a imagem, todos esses detalhes aí pra gente, beleza? Eu vou mostrar do jeito bem simples de fazer isso, sem muito estresse. Eu espero que você goste aí e partiu, né? Partiu pra esse rolê legal. Vamos lá, chega mais. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem no nosso HTML o componente que já envolve os dois, que é a nossa Figury. Então, eu vou adicionar uma classe só desse componente Wrapper Banner. Então, eu vou colocar aqui o nosso class e vou chamar de Wrapper Banner, beleza? Essa é a ideia. Então, a gente já tem o Wrapper Banner na felicidade. E agora, a gente tem que criar o CSS do nosso componente, Wrapper-Banner.css. Agora sim, a gente tem um Wrapper Banner legal. Então, ponto Wrapper-Banner, abigode para abigode. E aqui dentro, eu vou colocar os comportamentos que a gente precisa. Só que a gente não pode esquecer de importar, né? E aí, eu tenho uns toques aqui de ordem e tal. Eu tento deixar sempre em cima o Wrapper Banner, mas tanto faz, na verdade, beleza? Vou colocar o link aqui, css barra Wrapper Banner, beleza? Tanto faz a ordem nesse sentido. A gente já está trabalhando muito bem o CSS, muito bem estruturado, com pequenas alterações. Então, está bem tranquilo mesmo. Então, o Wrapper Banner, na real, ele vai mudar o comportamento dos elementos filhos. Existe uma tag, na verdade, tag não, uma propriedade, muito boa, que é o display. Existem vários valores para ela. Como eu falei, tem uma playlist aí explicando detalhadamente aqui no YouTube, beleza? Onde você está agora. E quem está assistindo na Twitch.tv, é só dar uma exclamação no YouTube no chat, você vai cair no canal do YouTube. Lá tem essa playlist explicando os displays todos aí, né? Eu acho que ainda não tem o Display Flex, então eu vou dar uns detalhes aqui. Mas tem muito conteúdo sobre o Display Flex na internet e um, quem sabe, eu já fiz, né? Se eu não fiz, eu já fiz. Eu não lembro mais se eu fiz. Top. Eu lembro que eu fiz um post. Mas o Display Flex é tranquilo, eu vou te mostrar aqui. É bem na suavidade mesmo. Então, qual que é o rolê que a gente vai fazer? A gente vai mexer ali, ó, com esse elemento, para o Display Flex mexer com o comportamento dos filhos. É a primeira coisa, é o primeiro comportamento que tem o Display Flex. Então, esse Display Flex, ele não mexe com o comportamento do próprio elemento em si. Ele mexe, mas é só um detalhezinho. Ele fica com o comportamento de bloco, com o comportamento de display bloco ocupando a linha toda. E o Display Flex afeta os filhos diretamente. E aí, a partir do pai, eu consigo mexer com o funcionamento dos filhos. Se vai ficar um do lado do outro, um em cima do outro, se vai ter um espaço entre eles, várias coisas interessantes. Legal, vamos ver o que aconteceu, só colocando o Display Flex. Olha lá, vamos dar um bizu. Ó, a primeira coisa que acontece, ao invés de o elemento ficar um debaixo do outro por padrão, é ficar um do lado do outro. A gente quer mudar esse comportamento e voltar para um debaixo do outro. Como é que a gente faz isso? A gente tem que mudar a direção do Flex. Então, a gente vem aqui, ó, Flex Direction. Então, a gente está mudando a direção que o padrão é Row. A gente vai mudar para Column. Então, eu vou trazer aqui o nosso Column na felicidade. Vou salvar, voltar no navegador. E olha que interessante. Automaticamente, ele faz com que o tamanho da caixa cresça o máximo que der. Repara que não cresceu os outros dois, porque a gente não colocou a classe. Esse é o comportamento padrão. Ele ocupa o espaço todo. Porque lembra que o Display Flex, ele faz como o bloco, ocupa a linha toda? E aí, ele tenta fazer isso com o componente. Mas a gente não quer isso. A gente quer, na verdade, que fique no tamanho normal a imagem. E não só. A imagem e os textos fiquem centralizadas, né? No sentido, assim, horizontal da coisa, beleza? Então, tipo, o texto tem que ficar centralizado. E também a imagem. Pra isso, a gente vai mexer aí pra centralizar os dois, né? O que a gente tem que mexer nesse caso? A gente tem que mexer com Align Items. Então, a gente vai trabalhar aqui com Align Items. Colocando como Center. E aí, você vai ver que o comportamento já muda um pouco. Ele já tenta deixar nessa caixa toda, que é o Flex. Então, tá ocupando toda essa área aqui, né? Esse elemento. Deixou centralizado. E repara que deixou mesmo, né? Inclusive, o próprio texto aqui já ficou centralizado bonitinho. Legal? Isso é muito interessante. Isso é muito bacana. Então, a gente já tem esse comportamento aí, adequado, do jeito elegante. Agora, o que a gente tem que fazer é colocar o espaço entre o banner e o título, né? Porque tem uma distância entre os dois, ó. Repara aqui, ó. De 10 pixels. E aí, a gente vai fazer isso a partir do wrapper. Um pouco diferente do que a gente fez até agora. A gente vai criar um seletor, que a partir de um elemento, ele vai pegar o seletor, o elemento filho. Então, dentro do wrapper, ó. Olha que interessante. Wrapper, traço banner. E aí, a gente vai colocar um espaço, outro componente, que é o nosso banner. Beleza? Então, esse elemento, ele não só afeta ele mesmo, como afeta os filhos. Você reparou que o foco é bem esse. Mudar o posicionamento dos elementos filhos. Então, o que a gente tá falando nesse seletor? A gente tá falando assim, ó. Você quer um banner, beleza? E realmente quer um banner, mas que está dentro do wrapper banner. Esse espaço aqui, você pode ler como pega filho. Então, qual que é a ideia? Ou pega filha aí, né? Pra pegar o elemento filha. A ideia é que a gente tem o wrapper banner, bonitinho. Espaço, pega o filho, que é o banner. É isso que a gente tá falando. Espaço no seletor, entre dois seletores, seja um de tag, seja um de classe, é de pegar o elemento filho. Então, a gente tá pegando esse elemento filho e colocando uma margem no seu elemento filho, no último, no banner, tá? Eu vou colocar uma margem aqui, bottom, bonitinha, de 10px. Ponto e vírgula. Salvou, volta ali no navegador, ó, e dá um refresh. Ó lá, já tá bonitinho os 10px. A outra coisa que eu quero mudar é a largura, tá vendo? Esse elemento aqui, ó. Então, eu preciso de alguma forma especificar que a largura do figure vai ser a mesma na imagem. Tem várias formas de fazer isso. Opa, sem querer eu mudei a ordem, né? Clicuei e arrastei ali no especionário elemento. Tem várias formas de fazer isso, mas eu quero testar um jeito aqui, que é o seguinte. Em vez de eu deixar o display flex, eu posso deixar aqui ele como inline flex. Vamos ver como vai ficar o comportamento dele, ó. Inline flex, ó lá, ele já ficou desformulizado bonitinho. Por que que a largura não funcionou legal? Vamos ver aqui o que aconteceu, ó. Eu queria ver exatamente isso. Por que que esse comportamento tá grandão, né? Qual que é o rolê dele? Hum, interessante. Por causa do flex, ele ocupou a linha toda, a imagem ali ocupou bonitinha onde a gente queria, mas esse texto tá ocupando a linha toda. Então, não funcionou tão bem, né? Vamos deixar como flex mesmo. Top. E aí, o que que eu vou fazer? Nesse caso, especificamente, acho que o jeito mais fácil de manter isso é setando uma largura realmente do mesmo do banner, né? A gente já tem a largura do banner aqui, especificada. Vamos ver o quanto que é aqui a largura do nosso banner, ó. Pra fazer do jeito mais simples mesmo, pra gente pegar o rolê, ó. Cadê aqui? Deixa eu ver. Ah, era pra tá em layout. Aqui, tá em layout, sim. Eu que vacilei. Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Então, a gente tem a largura aqui dele é exatamente 186. A gente vai colocar exatamente isso no nosso título, no nosso caption, né? Na verdade, né? Então, ponto wrapper, a mesma coisa. Traço banner, espaço, ponto, caption. E nesse caption, vou abrir bigode, fechar bigode. E vou colocar um width de 186px. Que aí vai garantir que vai ficar realmente disponível uma largura certinha, né? Vai ficar alinhado ali, ó. Tá vendo? Mas ficou alinhado, mas repara que o texto não ficou muito agradável. Porque o texto não tá centralizado, apesar da caixa do texto estar centralizada. Então, como que a gente tem que fazer isso? A gente tem que mudar o comportamento do texto especificamente. Tem duas formas de fazer isso. Você pode colocar aqui no PIE o text align, ó. Center, quem já conhece esse. Ele vai centralizar o texto. Ou se você preferir, você pode fazer de forma específica. Colocar direto no caption. Beleza? O legal de colocar direto no caption é que você não causa nenhum efeito colateral indesejado. O que eu quero dizer com isso? Se tiver um outro texto em qualquer lugar dentro do wrapper, né? Do nosso wrapper maroto. Ele não vai centralizar todos os textos. Ele vai centralizar o que for o caption. Eu prefiro dessa forma. Sempre fazer de forma específica. Quando eu precisar não há, eu tenho mais elementos de texto aqui e eu quero centralizar todos. Aí eu coloco no PIE. Beleza? Se é o caso. Pra todos os filhos terem o mesmo comportamento. Então, eu prefiro deixar sempre nesse esquema. E já tá ali, ó. Bonitinho. Se a gente olhar essa caixa, ela já tá pronta. Beleza? O que não tá arrumado é realmente todas elas uma do lado da outra. Isso a gente vai fazer num próximo vídeo. Mas eu já quero também colocar a classe no index, né? Pegar aqui, ó. No index não. No index.tml. Isso mesmo. Nas outras captions, né? Eu quero colocar nessa caption aqui. Opa. Opa, peraí. Ctrl V. E quero colocar nessa de baixo. Agora sim, tá em todas as captions. Se eu voltar ali, ó. Tá todos mexendo com o posicionamento certinho. A única coisa que não tá certa é que não tá um elemento do lado do outro. A gente tem que posicionar o nosso elemento do lado do outro. Se você tiver sacado já, você pode perceber que a gente vai fazer um outro wrapper, né? Que vai mexer com o posicionamento desses banners. Desses wrapper banners. Então, o wrapper banner cuida só do posicionamento dentro do wrapper. Dentro do banner. Quer dizer, o wrapper... Dentro do próprio wrapper banner, né? Não dentro do banner. Então, o wrapper banner cuida disso. A gente vai ter que ter um outro componente que cuida do disposicionamento, do posicionamento, da disposição... O posicionamento foi ótimo. E tem a par que existe. Da disposição dos wrapper banners. Você vai ficar um do lado do outro? Qual vai ser o espaço entre eles? Quando tiver mais de duas linhas de banners, como é que fica disponibilizado essas duas linhas? Então, tudo isso a gente vai tentar arrumar, beleza? Juntos, obviamente. Fazendo junto o rolê. Show? Mas vocês viram que não é muito difícil usar o Flex. Aí você fala assim... Putz, vai ter mais propriedade? Tem. Tem muito mais propriedade. Como que eu estudo? Como eu decoro? Ou como eu lembro? Não decoro, na verdade. Como eu tento lembrar? Tem um site muito legal que é esse aqui, ó. CSS Tricks. Beleza? Opa. Tava ali até, ó. CSS. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse guia completo é bem interessante porque ele mostra as propriedades do pai e as propriedades do filho. Tá vendo? Então, as propriedades que você pode colocar no pai, no display Flex, pra mudar o comportamento. É o Flex Direction que a gente mexeu. Dá pra fazer, tipo, column reverse, que é, tipo, inverter toda a ordem. Dá pra fazer, também, row reverse, ou column on row, que já é o padrão row. Ele fala qual é o default aqui, ó. E te mostra os comportamentos visuais, tá vendo? É bem de boa. É bem elegante, ó. Ó, esse daqui é o Justify Content. Tem tudo aqui. Tudo pra você mesmo, bonitinho. E a descrição. Ah, mas tá em inglês. Faz um translate aí. Coloca esse aqui. Coloca lá no Google Translate. E vai ser feliz, beleza? Não tem nenhum problema. Você vai ficar na felicidade, tudo funcionando, tá vendo? Align Content também tem. Então, tem tudo, tudo, tudo pra você. Legal? É bem interessante. Top. Todas as paradas detalhadas aqui, né? Show? E na Alura tem um artigo também, né? A galera aqui do chat da Twitch tá falando, né? Display Flex. Vamos ver aqui, ó. Display. Display Flex. Sem sucesso, hein? Que triste. Até gostaria de ver mesmo o rolê. Todo bonitinho, né? Mas não tem nesse daqui, não. Aí tem o Flex Frog. Tem várias coisas aí. Se você procurar e sair procurando aí, ó. Tem aqui, ó. Flex. Acho que é Frog. Acho que se escreve assim. Pô, do céu. Já não lembro. Mas tem muita coisa mesmo. Não é assim que se escreve Frog. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci como se escreve sapo em inglês. Frog. Ou escreve com dois os, mano. Aí fica nem a Frog, né? Nada a ver. Então, aqui, ó. Flex. Esse é bem conhecido. Flex Frog. Cadê? É tipo um joguinho pra você ir estudando sobre Flex. Eu já mostrei isso tanto em Live que já tava lá longe, ó. Aí você pode fazer assim, ó. Você tem que colocar esse sapo lá do lado direito. Qual propriedade você usa? Ele dá uma ideia aqui pra você, ó. Um exemplo, ó. Ah, então tem que mudar o Justify, traço Content, dois pontos, Flex. Opa. Dois pontos, Flex, traço, End. Ponto e vírgula. Aí, ó. Putz, acertei. Aí você dá Next. Aí ele vai dando as dicas e você vai estudando. Então, esse daqui é também bem legal. Vou mandar aqui no chat pra galera. Bacana. E aí eu trago pra vocês, ó. O galera da Twitch aqui, ó. Já achou pra gente também. Depois fica aí na descrição pra vocês também. O bagulho de posicionamento da Alura, ó. Ah, tem um curso. Tem um curso com o Yuri da Alura. Aí, ó. Curso completão lá na Alura pra você mexer com posicionamento na tela. Beleza? O Yuri é muito legal. Eu gosto muito do Yuri. Saudades do Yuri. Saudades de trocar ideia com o Yuri. Topezeira. Tem outro aqui, ó. Tão mostrando outro aqui, ó. Tem um de zumbi. Se você tem aflição com zumbi, fecha o olho, por favor. Fechou? Tá suave? Então, beleza. Então, vamos lá. Ó. Aí, tem um de zumbi aí. Eu te aviso quando você pode abrir de novo, beleza? Tem aqui o de zumbi. O de zumbi parece que tem que colocar o e-mail e senha. Faz sentido, né? Pra pegar algum rolê. Então, eu não vou fazer agora. Mas tem um de zumbi. Pode fazer também. Vai estar aí na descrição pra vocês. Beleza? Ah, acharam o artigo aqui, ó. Vamos pegar o artigo. Também tem o artigo da Júlia. Da Juliana, ó. Aqui, o artigo da Juliana, ó. Do Flexbox. Então, tá aqui, ó. O artigo bonitinho, ó. Bacana? Bem legal. Ah, ela praticamente traduziu lá o rolê. Ela usou até as mesmas imagens, ó. Tá vendo? Então, tá bem completinho, ó. Ela traduziu mesmo lá, ó. Traduziu uma treta toda. Ficou as mesmas imagens. Provavelmente tem a referência do post aí, ó. Bem interessante pra você mexer também. Também vai ficar na descrição aí pra vocês. Beleza? Então, conhecimento, o que não falta sobre o Flexbox. Top. Então, vai na felicidade aí pra você aprender. Beleza? E aqui, eu vou colocando na prática com você. A execução desse display flex que é bastante usado. A gente chama de Flexbox porque a ideia é de que é uma caixa flexível, né? É uma caixa que faz uma adaptação feliz aí. Beleza? Então, é isso. Valeu aí. Obrigadão por mais um vídeo. Dá essa oportunidade de passar um pouquinho mais de conhecimento. Eu espero que você esteja gostando dos vídeos. Se tá curtindo, não esquece aí, ó. Você que tá no YouTube e você que tá na Twitch também, vai pro YouTube lá. Dá aquele like, comenta no vídeo ou partida com geral que ajuda bastante. Beleza? Valeu, brigadão e parte aí pro próximo vídeo. Maratona aí. Falou! E aí Tchau! 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 Tchau!